Tudo bom, pessoal? Hoje é domingo, estou aqui no escritório, vim hoje estudar um pouco aqui. Amanhã tem uma prova de uns testes que eu estou fazendo aqui, um curso que eu fiz amanhã, o último dia, amanhã tem a última prova. Vamos ver como é que a gente faz. Qualquer coisa, dando tudo certo, eu trago uma novidade aqui para vocês. Mas vamos lá, eu quero falar com vocês aqui sobre um assunto que eu tenho recebido muitos e-mails, muitas mensagens de pessoas me perguntando, que é essa questão do conflito político, por enquanto, entre Texas e governo federal dos Estados Unidos. Bom, eu sempre falei aqui para vocês que o Texas tem um, culturalmente, o texano se sente um outro país. Ele se sente como se ele fizesse parte de uma situação diferente, de um país diferente. É muito legal você viver isso, porque você percebe que, além de um patriotismo, existe aí um territorialismo, vamos chamar assim, patriótico. Então, o texano não se sente só orgulhoso de ser norte-americano, ele se sente orgulhoso de ser texano. E é muito, isso vem muito enraizado. E quando você tem lugares onde você tem muito esses valores enraizados, você percebe que existem alguns problemas que acabam acontecendo com outras pessoas, porque eles não querem sentir o espaço deles invadido, e muito menos eles querem perceber que outra cultura está chegando para tentar se sobrepor. Eu percebi isso muito claramente no Natal. Quando o primeiro Natal que eu passei aqui no Texas, quatro anos atrás, mais ou menos, mais ou menos isso, eu percebi muito claramente isso. Porque vocês veem, vocês percebem que pessoas não cristãs, elas não decoram as casas no final do ano. Enquanto os cristãos decoram muito a casa no final do ano. E você começa a perceber que aquelas pessoas do condomínio, onde nem todos os condôminos conversam, elas são geralmente de alguns países cuja religião não é predominantemente cristã. Então, quer dizer que existe um preconceito? Não, quer dizer que as pessoas acabam se fechando em muitos grupos. E o Texas é um estado extremamente religioso. Eu vejo uma diferença muito grande dos lugares que eu já morei. A religião aqui é uma forma de aproximação pessoal. E não pela questão financeira, como eu vi em outros lugares acontecerem. Pela questão da religião mesmo. Vamos se juntar para, sei lá, fazer um almoço beneficente, um jantar beneficente. Ninguém está preocupado em doar nada para ninguém. As pessoas estão preocupadas em se juntar para somar esforços. Então, isso é uma questão que a gente precisa entender. Quando começou essa história da imigração ilegal, e vocês podem ter percebido que nos últimos três, quatro anos, eu tenho falado muito sobre isso, escrito muito sobre isso, publiquei sobre isso, inclusive livro, feito muitas entrevistas. Eu tenho feito muitas entrevistas sobre esse tema e tenho batido muito nessa questão. Porque eu aprendi que alguns valores, a gente deve manter o máximo que a gente puder. Vai chegar uma hora que esses valores talvez sejam superados por outro, por uma nova geração, alguma coisa assim. Talvez, mas o que eu puder fazer para manter alguns valores, pelo menos na minha vida, eu vou fazer. E aí o que acontece? A gente começa a ver que essas pessoas que entram, e quem é a favor de imigração ilegal, não tem a menor noção do que está falando. Inclusive os imigrantes ilegais que defendem isso. Eles não têm noção do que eles estão falando, porque eles estão se baseando muitas vezes pela história deles, mas eles não veem a história do que realmente acontece no dia a dia de quem mora perto de uma fronteira. E esse curso que eu fiz e essa prova que eu vou fazer, ela tem muito a ver com isso. E se Deus quiser der certo, eu quero ter a oportunidade de ir pessoalmente lá na fronteira, gravar algumas coisas para vocês. Mas vamos lá. Primeiro, o texano enxerga o imigrante. Eu vou falar com base nas pessoas que eu conheço. Americanos texanos. Americanos que vieram da Califórnia não são texanos. Muito mesmo. É totalmente diferente a cultura de um povo. Mas eu vou falar para vocês do que eu conheço, do que eu vivo e do que eu escuto de americanos texanos. Enraizados realmente aqui no Texas. Nascidos e criados aqui. Eles são extremamente educados, extremamente receptivos. Existe uma comunidade imigrante aqui no Texas monstruosa, gigantesca. Nós temos muitos indianos, muitos orientais. Eu não vou falar só chineses, porque você tem aqui... Eu tenho muitos amigos aqui, muitos mesmo, que são sul-coreanos. E quem não conhece a cultura sul-coreana não sabe o que está perdendo. Porque eles são gente boníssimas, cozinham muito, bebem de gente grande. O sul-coreano bebe muito, eles gostam, tomam a cachaça. E são extremamente educados. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por esses meus amigos, porque eles são... É um povo bacana. Nós temos aqui muitos britânicos. Muitos, muitos, muitos britânicos. E isso faz do Texas um estado com muita gente de fora. E a tolerância é muito tranquila. O que existe uma intolerância é para gente folgada. Gente folgada que não dura muito. Mas existe uma tolerância muito grande por essa questão da língua, por essa questão da comunicação, por essa questão do respeito. Até da religião. Então, o que começou a acontecer? Quando começaram essas caravanas, as pessoas começaram a entrar aqui no Texas. Elas entram ali pelo Rio Grande. E eles simplesmente entram. Imagina alguém entrando, simplesmente entrando na sua casa. Com dez filhos, dois papagaios e um frango banco. É complicado. Isso começou já há um tempo atrás. E a gente começou a escutar, meio que abafado, mas a gente começou a escutar que, ah, morreu três pessoas. Ah, morreram três pessoas. Ah, morreram mais uma ali. Ah, morreu mais uma ali. Uma outra aqui. E a gente começa a olhar o que aconteceu. E a gente começa a ver que é sempre naquela região de fronteira. E as pessoas não iam presas. Essas pessoas que elas tinham atirado nesses outros... Nesses caras que estavam invadindo. Porque o que aconteceu? Aí eu comecei a conversar com as pessoas e entender. Esses imigrantes, eles entravam... Eles tentam trazer o mínimo possível para dentro dos Estados Unidos. Então eles atravessam ali, saem no México, atravessam o Rio Grande, vêm aqui para os Estados Unidos, entrou nos Estados Unidos. Eles trazem uma mochila de costas. Uma hora a comida acaba. E aí o que eles começam a fazer? O que o Sem Terra faz no Brasil? Ele entra na fazenda e começa a matar os animais. Começa a matar galinha, pato, boi, cabra, ovelha, para ele comer. E quando ele mata isso, na verdade, ele está te furtando. Porque ele está entrando na sua propriedade e roubando aquilo que você criou para ser a sua comida. Então, óbvio, o texano, você não faz isso. E começou a gerar uma série de atritos. E o governador, que na minha opinião deveria ser o candidato a presidente, ele começou a tomar as dores dos texanos. Porque, além dele ser muito respeitado aqui, ele é uma pessoa que realmente vive essa cultura texana. Ele tenta manter muito isso. E as pessoas começaram a reclamar. Olha, nós estamos vendo o nosso Estado invadindo. Porque essas pessoas vieram para cá, ficavam aqui, iam para baixo da ponte, iam colocando tendas, né? Tenda tipo de camping. E montando ali, e colocando ali a sujeira. Ficava aquela sujeirada ali no chão. A gente via, principalmente quando você ia para perto de downtown. Hoje ainda tem uma ou outra. Sumiu por um tempo e agora está voltando de novo. Você vê as tendas armadas ali. E aí, em volta daquilo, tem papel, brinquedo de criança, quebrado, criança com cabelo sujo. Você começa a perceber esse tipo de coisa. E essas pessoas, quando chegam, elas não chegam gratuitamente. Elas vão querer, elas ficam batendo de porta em porta, pedindo dinheiro. Isso eu já vi acontecer muitas vezes. No meu condomínio nunca aconteceu. Mas eu já vi acontecer muitas vezes, em muitos lugares. Vi, vi mesmo. Eles andam em fila, em três, quatro famílias. E quando um bate na porta, se você dá cinco dólares para um, os outros vêm direto em você. Ah, me ajuda também, pelo amor de Deus. Você fala, caramba, eu ia fazer para um. E aí as pessoas acabam ficando constrangidas. No condomínio onde eu moro, tem hoje, ele tem três entradas, né? Você consegue entrar por três vias de acesso nele. Existe uma viatura da polícia andando no condomínio o dia inteiro, nos três turnos, de manhã e à tarde e à noite. E nos lugares das entradas ali, das ruas de entrada, eles estão colocando agora as cancelas para as pessoas não terem acesso. Quem não mora dentro do condomínio. Então é um negócio assim, muito... Você começa a perceber que é bem tenso, né? A gente já viu várias vezes. Eles, eles, eu tenho, eu passo, na hora que eu estou indo para a minha casa, eu passo em algum lugar onde tem uns condomínios que tem um lago no meio. Tem lagos no meio. Nesses lagos, os próprios moradores, eu morei num condomínio que tinha um lago bem na frente do condomínio, eles colocam peixinhos ali pequenininhos que eles vão crescer, se reproduzir, as crianças podem pescar ali. Eu passando agora, vindo, indo para casa ou vindo aqui para o escritório, eu vejo as pessoas com barraquinhas acampadas ali na frente dos lagos que dão acesso aos condomínios. São lagos pequenos, mas que dão acesso aos condomínios, colocando barraquinhas ali, pescando, sujando a água, fazendo as necessidades deles por ali e assim vai. Então, isso é um grande problema, tá? Então, sim, hoje nós temos uma invasão. E eu estou contando a história inteira para vocês, para vocês entenderem o tamanho do desconforto. Eu fiz até alguns pontos aqui. Segunda coisa, nós começamos a perceber um aumento gigantesco de crimes que não aconteciam. Nos bairros bons, a gente nem vê nada disso, mas quando a gente vê alguns bairros mais ou menos, de bom, um pouquinho para baixo de bom ali, para lá, mais para baixo, você começa a perceber um monte de coisa. Você vê muito hoje, em Houston Area, você vê furto de rodas. Eu conheço seis pessoas que pararam o carro na vaga, na frente da casa deles, na rampa, na frente da casa deles. Eles acordaram de manhã e o carro estava em cima de quatro blocos de concreto. Tem um caso onde uma pessoa que é muito amiga minha, ela comprou uma... O marido dela, na verdade, comprou uma truck, ele comprou uma F-150, comprou na sexta, no domingo, ele me ligou, falando, Daniel, você conhece algum policial por aqui e tal? Eu estou com um problema. O que aconteceu? Os caras roubaram as rodas e soltaram a truck dele no chão. Ou seja, ela estava com todos os quatro discos de freio em contato com o concreto. Ali não era só comprar roda, ele vai ter que comprar roda e quatro discos de freio. Então, a gente vê que isso tem acontecido bastante porque essas pessoas acabam roubando para trocar por comida, droga, esse tipo de coisa. A gente tem percebido muito isso. Furto de bicicleta à noite, a gente vê muito isso acontecer. A gente tem visto algumas situações de brigas na rua entre esses homeless, onde um acaba matando o outro. Ah, mas houve um homicídio em tal lugar. Não, não houve um homicídio, porque aquela pessoa nem cidadão, nem cidadão no sentido de exercer uma cidadania. Ela é um ser humano, mas ela não deveria estar ali. Eles estavam brigando ali entre eles porque um roubou a droga do outro e os dois se mataram e eram dois ilegais. Então, assim, a gente começa a ver o problema saindo de um lugar e migrando para o outro. E eu vou falar isso mais um pouco para o fim aqui. Aí vamos lá, a gente começa a ver agora, eu vou deixar todos os links do que eu estou falando para vocês aqui na descrição. A gente começou a ver agora Nova Iorque, principalmente Nova Iorque. Ah, é um santuário. Não, aqui a gente, por lei, a gente tem que dar tudo para imigrante e tal. Aí o Greg Abbott, que é o governador do Texas, começou a mandar. Já que tem que dar tudo, então vocês estão defendendo isso? Então tá bom, nós estamos mandando aí para vocês. Começou a mandar os ônibus para lá e hoje o prefeito de Nova Iorque falou olha, não tem mais condição, a gente não consegue mais, mas nós estamos fazendo evictions, ou seja, nós estamos despejando todos os imigrantes que estão dentro dos shelters, porque não tem mais condição. Eles vão lá para morar, eles vão lá para ficar lá. Eles não vão lá para ficar um tempo, tentar resolver documentos, não, eles vão lá para parasitar. Isso tem sido um grande problema. Eu vou chegar nos números lá embaixo que vocês vão ficar assustados. E aí a gente vai para Chicago. Chicago, eu morei em Chicago. Eu morei, mentira. Passei um tempo em Chicago, estudando. Ah, morei, tive casa, não, não foi. Fui estudar em Chicago. Gosto muito de Chicago, muito top, muito legal. Frio para burro, mas muito legal. Mas o que aconteceu? Em seis meses, tudo que eu estou falando estão nos links aqui. Em seis meses, Chicago recebeu 35 mil indocumentados. 35 mil imigrantes ilegais. Desses 35 mil, o prefeito de Chicago, ele estima que cada um consuma mensalmente da prefeitura em torno de 800 dólares. Certo? Cada pessoa custa ao poder público, ou seja, aos impostos de quem paga, 800 dólares. Entre concessão do shelter, alimentação, medicação, suporte psicológico, essa babosada toda. Cada um custa 800 dólares. Ou seja, Chicago hoje gasta 28 milhões de dólares por mês com ilegais que nem sequer trabalham. Percebe? Quando eu começo a falar conta, então nós estamos falando em 28 milhões por mês. Quanto que isso dá por ano? Faça umas contas aí, tá? 300 milhões? O que você faria com 300 milhões se você fosse prefeito de uma cidade? Estou falando de dólares, tá? Estou falando de dólares, não estou falando de real. Estou falando em 1.5 bi de reais. O que você acha que isso teria impacto aí na sua cidade? 1.5 bi de reais por ano jogado no lixo para resolver problemas de pessoas que vêm de outros lugares que esses países, eles querem mais é que essas pessoas vão embora mesmo. Eu vou chegar lá para vocês verem. E aí, o que acontece? As pessoas vão bater na porta dos outros, vão bater na sua casa no final de semana. Você está fazendo churrasco? Essa história do churrasco que eu estou contando para vocês, eu vi acontecer, tá? Eu vi, não, perdão. Foi gente próxima a mim, amigos meus que me contaram. Está fazendo churrasco, eles sentem o cheiro na rua e batem ali. Oh, pô, estou sentindo o cheiro, meu filho, olha aqui, tem 15 crianças aqui, por favor. Você não sabe o que você faz, você fica extremamente desconfortável, extremamente constrangido. Já falei para vocês a questão do número absurdo de homeless e agora vamos falar dos chineses. Está aqui embaixo também o link. Existem duas teorias aí. A primeira é que a China está mandando para cá, na verdade, via, se eu não me engano, eles vão via Honduras, porque o chinês, eu acho que é Honduras, não tenho certeza, mas acho que é Honduras. O chinês não precisa de visto para entrar em Honduras, então ele vai sair de China, Honduras, Honduras vem caminhando até os Estados Unidos. Olhem a quantidade de chineses que estão ali. Tem uma reportagem específica sobre os chineses e eu venho falando para vocês há um tempão. Quem acha que a China é maravilhosa, eu lembro até que teve um advogado aí que fez um vídeo me questionando, ah, poxa, não, porque o Daniel não sabe o que está falando, eu sei o que eu estou falando, eu te vi lá várias vezes, algumas, mentira, cinco vezes, mas eu vi o que acontecia na China, então possivelmente quem tem esse amor todo pelo país que eu considero o parasita do mundo e repito isso muitas vezes e estou pouco me lixando se esse pessoal vai ficar bravo ou não porque realmente o Partido Comunista Chinês é um parasita, ele chega, ele destrói, ele se apropria daquilo que está acontecendo e aí ele vai para o próximo. olhem o número de chineses, olhem aqui, está aqui embaixo a reportagem, e vocês vão ver o que os chineses dizem ali, 10 mil chineses dizendo a mesma coisa, o número não foi chutado, não, não foi exagero, foram 10 mil mesmo, falando a mesma coisa, estamos fugindo da miséria do governo que é comunista, estamos fugindo da miséria do Xi Jinping e do Partido Comunista em razão do que eles fazem, porque como eu disse para vocês, a China consegue manter preço escravizando a população, ah, mas eles não são escravos porque eles podem ir para a casa dele, existem várias formas de escravidão, então você que imagina que o chinês come morcego porque a asa é crocante, você está enganado, ele come porque ele não tem como comprar outras coisas que ele gostaria de comprar, porque o que ele ganha é uma nicharia, e esse é o grande problema, esses governos tem um bilhão e meio de pessoas, ele quer se livrar dessas pessoas que são mais humildes e mais pobres, porque elas não produzem tanto, eles querem manter o pessoal em idade produtiva, ganhando, dividindo com o governo, mas ganhando o máximo que elas conseguem ganhar, porque isso é o que vai fazer com que você tenha uma maior arrecadação com uma menor despesa para o governo, e isso a gente vê acontecendo em diversos países, a gente vê acontecendo em vários lugares, mas vamos entrar por onde? Vamos entrar pelo Texas? Não, entra pela Califórnia, Califórnia está super liberal, a gente vê lá a criminalidade crescendo o tempo inteiro, as pessoas cada vez menos contentes, principalmente com a questão tributária, as pessoas saindo de lá, essa é a questão, então eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nisso daí, muitas vezes eu critico essa questão da imigração ilegal, porque eu penso no macro e não no micro, você fala, eu tenho um problema, mas eu vou para lá porque eu tenho um problema, eu tenho que me resolver, em que? Você vai se resolver arrebentando a vida do outro? Não é assim que funcionam as coisas, não é criando um novo problema que a gente resolve um problema originário, não é um país que está afundado em N problemas sociais, N problemas econômicos, pega aí os dados de China há 10 anos atrás, era um, está ali, começando a querer sair da lama, só que eles criaram tantos números irreais em 10 anos, que o que eles cresceram em 10 anos, eles voltaram a 5% do que era 10 anos, então, o número real, não o que eles publicam, mas o número real mesmo, principalmente de desenvolvimento social na China, é ridículo, se você pegar, ah, não, a China é o terceiro maior economia do mundo, segunda, terceira maior economia do mundo, gente, já falei isso para vocês várias vezes, para você fazer um cálculo, se uma economia é rica ou não, pega o PIB e divide pelo número de habitantes, essa é uma forma simples, tem muitos cálculos que a gente pode fazer para mostrar isso aí, mas se você quer ver se a população ali está realmente sendo reconhecida, sendo valorizada e tendo realmente uma distribuição real de renda, mesmo que maquiada, porque não necessariamente essa renda vai para as pessoas, mas você acaba gerando riquezas que acabam indiretamente beneficiando, inclusive as pessoas mais desfavorecidas, você acaba gerando uma infraestrutura melhor, é isso que eu quero dizer, não imaginando que as pessoas ganham mais por causa disso, mas divide o PIB do país pelo número de habitantes, vocês vão ficar impressionados do que é a China, você tem outros países que são muito menores e muito menos desenvolvidos, que tem uma distribuição proporcional e real, eu concordo com vocês, mas que isso se reverte em benefícios para a sociedade como um todo, maior riqueza para a sociedade como um todo, ou seja, as pessoas passam a ter algumas outras coisas a mais, uma melhor qualidade de hospitais, escolas, uma melhor segurança, você vê tudo isso refletido, o que você não vê, infelizmente, nesses países. E essas pessoas querendo trazer isso para dentro do Texas, chega até a ser, a gente acaba até suspentando de que haja uma segunda intenção, vamos desestabilizar tudo de uma vez, porque às vezes a gente levar um monte de problema para dentro de um lugar vai nos facilitar a destruir a economia daquele determinado país. É isso que o Texas está tentando fazer, conter essas pessoas, conter esse tipo de situação e infelizmente o nosso presidente Joe Biden não está muito consciente com o que está acontecendo. e cada vez que eu vejo aqueles dois, são duas pessoas que geralmente são os speakers da Casa Branca, é uma menina negra, bonitinha, ela é bem bonitinha, mas você vê que ela não sabe muito o que ela está falando e aí vem aquele outro rapaz que parece o, rapaz não, aquele senhor, que parece o Homer Simpson que eu acho que esse moço ele toma umas cachaças antes de conversar porque ele fala olhando para baixo assim, aí alguém faz uma pergunta como é que é e é assim que a gente vê que as coisas estão sendo, estão acontecendo, né, se eu acho que Donald Trump vai resolver toda essa questão, não, não acho, mas é uma sensação minha e eu acho que eu, talvez essa semana eu grave um outro vídeo falando para vocês sobre os candidatos, o que eu acho de cada um deles, o que eu efetivamente acho que vai acontecer nas eleições e aí eu vou tentar trazer isso para vocês, lembrando, sempre aqui, obviamente, é a minha opinião pessoal, não quero, não estou fazendo previsão do que vai acontecer, não sou o mandinar para prever o que vai acontecer, mas é o que eu vejo que acontece aqui dentro e às vezes quem está aqui dentro tem uma visão um pouco diferente daqui de quem não está aqui dentro e está ouvindo pelos noticiários as coisas que efetivamente acontecem, então a minha ideia é trazer de uma forma fria, eu curto isso, não curto aquilo, gosto dessa pessoa, não gosto disso nela, ela pode fazer isso, ela não pode fazer isso, ela vai trazer melhor ou ela não vai trazer coisas melhores, certo? Vou tentar gravar esse vídeo aqui para vocês, deixo a opinião de vocês sobre esse tema aqui, lembrem que eu estou colocando todos os links dessas notícias que eu falei para vocês, dessas informações aqui embaixo, são vários vídeos, eu recomendo que vocês assistam para vocês terem uma ideia do tamanho do problema que existe e o quanto isso acaba trazendo prejuízos para o país, principalmente na questão financeira e estrutural de uma sociedade. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.